A qualquer momento, o helicóptero da Presidência da República pousa aqui no complexo siderúrgico, aqui próximo de Gessiaba. Agora, para se ter uma ideia, Gessiaba foi escolhida para abrigar essa usina siderúrgica por conta da localização estratégica. Aqui perto tem uma rede ferroviária, o que facilita o escoamento de toda a produção aqui do complexo para os portos de Santos, em São Paulo, Rio de Janeiro e também Vitória, no Espírito Santo. Agora, a dimensão do complexo, para se ter uma ideia, foram retirados 20 milhões de metros cúbicos de terra durante a construção, o equivalente a 7 pirâmides queópes lá no Egito. E também foi levantada uma estrutura de tubos aqui no complexo, o que daria justamente para construir quatro torres Eiffel lá na França. Bom, durante todo esse processo de construção, foram gerados 11 mil empregos aqui na região. Renata. Obrigada, Aline. Bom, então não perca a transmissão ao vivo aqui pela NBR, da inauguração desse complexo siderúrgico na cidade de Gessiaba, em Minas Gerais. Você pode acompanhar conosco pelos canais NET, SKY, OiTV e Embratel. Também pela internet no nosso site ou pelo endereço da Presidência da República. Volte agora a acompanhar a programação normal da NBR, a TV do Governo Federal. Música Música